É uma falta de respeito, essa senhora está desde 15 para as 8 aqui, são 10 horas da manhã e essa senhora... Foram mais de duas horas de espera por uma ambulância e a vítima do acidente de trânsito no meio da feira do Maiobão, em Paço do Lumiar, foi atendida, mas em outra cidade. No conjunto Maiobão, está aqui, cadê o SAMU que não tem SAMU? Histórias como essa se repetem no município da região metropolitana de São Luís. O filho da Judite foi mais um. Ele também se acidentou, só que em casa. Já que não tem resgate, a própria família levou o jovem ao único pronto atendimento de Paço do Lumiar, a UPA. Em vez de resolver, foi aí que os problemas começaram. Quando foi para chegar para ir ao médico, eu fiquei das duas até as sete da noite sem atendimento. Não sou eu, teve várias pessoas que estavam sentadas lá, inclusive teve pessoas que desmaiaram, porque não foram atendidas. Quando começou, as duas, três pessoas, senhoras que desmaiaram lá dentro, foi que eles foram socorrer. Mas mesmo assim, eu vim para casa sem atendimento. Eu tive que automedicar o meu filho, porque não teve atendimento médico. Paço do Lumiar tem mais de 150 mil habitantes. E nesse período de pandemia, o que se espera é uma melhora do atendimento em saúde para dar conta da demanda. Mas não foi o que aconteceu por aqui. Desde outubro do ano passado, o Serviço Móvel de Urgência do município está nessa situação, com as atividades paralisadas. O motivo? A Prefeitura de Paço do Lumiar não prestou contas da utilização dos recursos do SAMU. Por isso, o Ministério da Saúde descredenciou, em outubro do ano passado, o serviço. A equipe do SAMU está parada, mas são grandes profissionais, com vontade de trabalhar, profissionais capacitados temos na equipe do SAMU. Só que o SAMU de Paço do Lumiar, aconteceu tudo isso, até médicos, ficou sendo defasado, que inclusive médicos conquistados pediram exoneração do serviço. Pouquíssimos insumos, poucos medicamentos, não tem um sistema organizado de atendimento, não tem o SAMU funcionando há mais de um ano. Na semana passada, eu pude mostrar nas minhas redes sociais que três pessoas no mesmo dia sofreram acidente e esperaram mais de uma hora para o atendimento, sendo que o Paço do Lumiar, inclusive, tem contrato com ambulâncias particulares para fazer esse trabalho e não está sendo realizado.